Forró é simplicidade, é poeira, safona, zabumba, triângulo. Forró, o que é que é forró? Uma sequência de ritmos nordestinos. Chachado, coco de roda, marcha de roda, baião, o xote. Esses ritmos e outros ritmos que agora no momento eu não lembro, isso aí significa forró. Puxa o folizé, hoje aqui não falta nada, puxa o folizé. Eu gosto da batucada, puxa o folizé. Hoje aqui não falta nada, puxa o folizé. Puxa o folizé, eu gosto da batucada. Puxa o folizé, hoje aqui não falta nada, puxa o folizé. Eu gosto da batucada, o forró tá animado como o sanfoneiro Zé. Eu ouvindo o trupete daquela rapaziada, no salão a garotada. Brincou no bate e quer, já puxa esse folizé. Puxa o folizé, hoje aqui não falta nada, puxa o folizé. Eu gosto da batucada, puxa o folizé. Hoje aqui não falta nada, puxa o folizé. Eu gosto da batucada, a turma tava assanhada, homem, menino e mulher. Vi a batida do pé em uma pisada malvada, a sanfona afinada. Vá tá no bumbum, mané, puxa esse folizé. Hoje aqui não falta nada, puxa o folizé. Eu gosto da batucada, puxa o folizé. Hoje aqui não falta nada, puxa o folizé. Eu gosto da batucada, quando foi de madrugada, gritaram bem alto Zé. Toque uma rasta pé, pra você não falta nada. Já tinha negra suada, da cabeça até o pé. Puxa esse folizé. Hoje aqui não falta nada, puxa o folizé. Eu gosto da batucada, puxa o folizé. Hoje aqui não falta nada, puxa o folizé. Eu gosto da batucada. O forró tá animado como o sanfoneiro Zé Eu vi a batida do pé em uma pisada malvada A sanfona afinada, bata no bumbum Mané, puxa esse folizé A turma tava assanhada, homem, menino e mulher Eu vi a batida do pé em uma pisada malvada A sanfona afinada, bata no bumbum Mané, puxa esse folizé Eu gosto da batida do pé Quando foi de madrugada, gritaram bem alto Zé Toque uma arrasta a pé, pra você não falta nada Já tinha negra suada da cabeça até o pé Puxa esse folizé Puxa esse folizé Eu gosto da batida do pé E puxa o folizé Puxa o folizé Eu gosto da batida do pé Puxa esse folizé Puxa esse folizé Eu gosto da batida do pé